Opa, tudo bem? Na semana passada a gente fez um vídeo mostrando os ex-jogadores do Juventus que estão jogando a Série A2 por outros clubes aqui em São Paulo. Hoje nós vamos fazer a mesma coisa, mas com jogadores da Série A3. Será que os times da Série A3 trouxeram jogadores que passaram pelo Juventus? Que jogadores são esses? Confira aí depois da vinheta. Bom, a gente começa pelo Bandeirante de Birigui, nós vamos seguir a ordem alfabética. O Bandeirante é o primeiro e o Alex Barros também é o primeiro jogador da nossa lista. Ele que foi lateral esquerdo do time do Wilson Júnior em 2017. Também em Birigui, no Bandeirante, está o Léo Gonçalves, que foi jogador do Juventus em 2015. Você lembra dele? É, eu acho que ele quase não teve chance de jogar, mas ele estava naquele time e fica aqui o registro. Passando agora para Barretos, lá no time da cidade da Festa do Peão, da famosa Festa do Peão, está o Felipe Augusto, que foi jogador da base juventina. Ele jogou a Copinha de 2014 pelo Moleque Travesso, agora está lá em Barretos. Quem acompanha o Felipe por lá é o Medina, que foi jogador do Juventus em 2019. Foi o meia que chegou durante a temporada, durante a Série A2 daquele ano. Indo agora para Ribeirão Preto, no comercial está jogando o Romário, que foi volante do Juventus em 2021. Esse aqui você conhece, esse aqui deixou saudade, o Alê. Jogou no Juventus por duas passagens em 2006. Ele veio emprestado do São Paulo Futebol Clube, voltou ao Juventus em 2019, ficou mais uma temporada, completou mais de 50 jogos pelos Juventus e atualmente está na equipe do Esporte Clube São Bernardo, lá no ABC Paulista. Mais um que defende o cachorrão nessa temporada é o Douglas. Ele que foi revelado pela base juventina em 2017 e ficou aqui no clube até 2020. Atualmente também está lá defendendo as cores preto e branco do São Bernardo. E fechando essa trinca lá no ABC, o Joni, que foi jogador do Juventus em 2017 também, era atacante daquele time do Wilson Júnior. Inclusive ele perdeu alguns jogos porque teve um apendicite, vocês lembram disso? Agora vamos falar do Marília, onde está jogando o Matheus Teta, outro revelado pela base juventina, atuou aqui no Juventus entre 2017 e 2019. Jogador importantíssimo na equipe do Acesso à Série A2 em 2015, Daniel Costa deixou saudade também na Moca, atualmente defende as cores da sociedade esportiva matonense. Já está em fim de carreira o Daniel Costa, cairia muito bem no Juventus, de novo, sem dúvida. Também vestindo a camisa do Matonense está o João Gabriel, que foi zagueiro do Juventus na última Copa Paulista. Guilherme Lobo estava no Nacional ano passado, veio de lá para o Juventus para ajudar na Copa Paulista e voltou para o time da Barra Funda. Revelado pelo Juventus em 2017, permaneceu no clube até 2021 e agora está no Noroeste de Bauru. O goleiro muito querido por todos na Moca, Vitor Omenar. O volante Jô atuou no Juventus também em 2017, equipe do Wilson Júnior. Tem bastante gente daquele time aqui aparecendo nessa Série A3, hein? Atualmente ele está no Olímpia, mas a camisa que aparece na foto é do Barra, seu time anterior. Infelizmente não encontrei foto do Jô com a camisa do Olímpia. O meia Maicon esteve aqui entre 2019 e 2020, foi um jogador muito utilizado pelo Alex Alves naquele período. Atualmente está jogando na equipe do Rio Preto. Gabriel Bonet jogou ano passado aqui no Juventus e agora está atualmente jogando na equipe do São José. Olha só que camisa bonita essa do São José, hein? Lateral esquerdo, Franklin, jogou no Juventus em 2013 e atualmente está no Sertãozinho. Engraçado que não achei nenhuma foto boa dele pelo Juventus, achei só essa foto no treino na Javari, e pelo Sertãozinho não achei nada. Então fica aí uma foto dele pelo Capivariano, mas registrado que ele está no Sertãozinho. Jorge Mauá, esse cara é artilheiro, esse cara jogou no Juventus, infelizmente aqui não fez tantos gols assim, mas deixou também seu nome registrado na história. Atualmente na Série 3 ele jogou pela equipe do Suzano. E a gente chega finalmente ao lateral direito, Léo Cunha, que foi revelado pelo Palmeiras, que jogou no Juventus e depois foi para o futebol sueco e atualmente está defendendo o Voto Poranguense. E assim nós chegamos ao final da nossa lista. São 19 jogadores que nós encontramos, que passaram pelo Juventus e que estiveram em nada menos que 14 dos 16 times do Campeonato Paulista da Série 3 desse ano. Então é isso, pessoal. Na semana que vem tem mais histórias como essa, mais coisas legais sobre o Juventus, sobre camisas de futebol, porque a nossa missão é essa, é levar o Juventus para todo mundo conhecer, aprender e discutir mais sobre o nosso clube do coração. Na próxima semana tem mais. Se inscreva no canal se você não for inscrito, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos que gostam de futebol, que gostam do Juventus, que gostam de camisas de futebol. A gente se vê. Até mais. Tchau.